E agora é a hora da previsão do tempo. É porque olha, o inverno acaba daqui a pouquinhas horas, né? Então vamos saber da Fernanda Azevedo, que já está aqui, quais são os destaques dessa troca de estações aqui em São Paulo. Boa noite, Fê. Boa noite pra vocês também, pra todos. O inverno vai terminar com chuva isolada e frio aqui em São Paulo, Lu. Mas no geral choveu pouco nessa estação. Vamos abrir aqui o balanço do inverno na capital paulista. O acumulado total de chuva foi de pouco mais de 92 milímetros, 38% abaixo da média sazonal. Com relação às temperaturas, tivemos dias muito quentes, mas também muito frios. A maior temperatura foi de 32,2 graus e a menor, o dia mais frio, 8,8 graus. A primavera começa hoje. Astronomicamente, a virada se dará às 10 horas e 4 minutos. E a estação se estende até o dia 21 de dezembro. Em São Paulo, teremos o retorno das chuvas mais regulares, com possibilidade de volumes acima das médias. E temperaturas próximas ou abaixo das médias. No mês de novembro, por exemplo, as temperaturas variam entre 17 e 26 graus. A partir de agora, a atmosfera próxima à Amazônia começa a ficar com mais umidade. Então, quando uma frente fria passa aqui pelo sudeste, como está acontecendo agora, essa umidade do norte se liga a esse sistema, formando o corredor de umidade, ou também conhecido como rios voadores. Então, a partir de agora, poderemos ter aquelas chuvas mais volumosas e persistentes, que podem causar dias de grandes alagamentos. Para os primeiros dias de primavera, o que temos aqui para São Paulo? Bom, amanhã, essas instabilidades que chegaram com a frente fria se afastam. O sol volta a aparecer entre nuvens, mas não esquenta, não. Variação de apenas 12 a 22 graus. No sábado, madrugada, ainda fria, com 9 graus de mínima e a máxima à tarde de 22 graus. Domingo volta, chance de chuva isolada, 8 milímetros e máxima de 23 graus. A chegada da primavera, com esse friozinho, está bem propícia para você ouvir um bom programa sobre a nova estação. Que tal? Então, eu quero avisar todo mundo que já está no ar, nas plataformas de áudio, podcast e por dentro da estação Primavera 2022. Eu espero todo mundo lá para essa conversa. Ótima pedida, Fernanda. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, boa noite.